Música Se comes assina a cor do Mídia 9, Sanulo Racing Hat, nebe durante ne transmite informação ba público. Secretário de Estado de Comunicação Sociales, pedido dia de medes e a quinta ne, assina a cor do Mídia 9, Sanulo Racing Hat, nebe antes ne, equipa técnico, Secretaria de Estado de Comunicação Sociales, avalia o na, lhe hússi informação, nebe for saiba público, lhe hússi jornal, televisão, rádio, online, no seloctan. E a discurso expedito até tem, Mídia nebe assina o na acordo ao governo, se comes exige a tua informação, nira que nebe produz, tem que toba e a comunidade síria e a área rurais. A minha cara, informação, jornada, nebe jornal Lima, nebe se assina o contrato hoje, a plataforma online digital, se nebemos, hoje, te assina o contrato, informação, se nebe for saia, quer, deus, medias convencionais, rádio, televisão, jornada, numa plataforma, online digital, se nebe informação, nebe le to o, e a, povo nele, torre a comunidade, nele. Governante, nemos, até tem, assina o acordo, ne, mudar política, governo, unian, mas que, nu, governo, leia intenção, ato interven, produto jornalístico, e a cada redação. Assina, serviço, a moto, que, ne, governo, non, governo, constitucional, se nele, intervém, e tu, anmos, ba, e te, vodos, ne, produtos jornalísticos, produtos jornalísticos, te, vas, la, tu, código, ético, te, 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 politica, editorial, ne, ve, colega, se, li, re, 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 governo, se, intervém, ba, e te, produtos jornalísticos, ne, ve, te, ve, mítia sanorresinat, ne, be, assina a cordu, se, com, duração, tinanida, hanesan, gemeni, timorpos, dilipos, independente, STL, SM News, Lafaiq News, TVE, Gardamor TV, VIP, mediawantimor, media mudança, ratutan, no labe TV. Ha, foi encontrato, se, com, se, alovaliação, bo, produtos, irak, ne, be, mítia sanorresinat, for, saiba, público. Além de, ne, i, a mídia, balun, ne, be, se, com, se, sin, a, corru, tamba, sedauk, prienze, requisitos, hanesan, i, a mídia, balun, sedauk, ia, estudio, rásik, no, balun, informação, ne, be, fosai, comunidade, barac, la, compaña, Santina de Jesus, Marito da Costa, Xiemen.